Olá, meus amigos do meu Cantinho Verde. Aqui quem fala é Mário Franco, diretamente aqui da cidade de Olambra, São Paulo. A apresentação de hoje será sobre a trepadeira Jade, vermelha, que ela é considerada uma das trepadeiras mais bonitas que temos. E ela fica espetacular em caramanchões. Então, o vídeo é sobre isso. Então, vamos a ele. Espero que goste. Bom, essa então é a Jade vermelha, que seu nome científico é Mucuna Benete. Jade. Apesar de ter esse nome Jade, existe a trepadeira, que tem aquela coloração verde-esbranquiçada, que aí sim seria a cor da Jade. Mas é uma outra espécie, que seu nome científico é Estrongilodon Macrobotris. Esse é um dos motivos que essa aqui, ela também é conhecida pelo primeiro nome científico dela, que é a Mucuna. Ela é da família Fabaceae. Tem um ciclo de vida perene e sua origem é lá na Papua, a Nova Guiné. Em relação ao portes, se ela encontrar condições favoráveis de suporte, os seus ramos podem atingir até mais de 20 metros de comprimento. As suas folhas, que vocês podem ver, elas são compostas e são formadas por três foliulos, de formato elíptico a ovalado. Ela tem essa coloração verde médio bem brilhante, nervura bem definidas. Bom, vejam aí esse caule modificado, que são as gavinhas, que a planta utiliza para ir trepando. Ela vai se enrolando, né? E vai trepando. Os frutos. Logo depois da florada, aparecem as vagens. Eu não tenho aqui para mostrar, porque ainda, nesse caso, ainda está com as flores. E as vagens são cobertas de pelos e a gente deve tomar cuidado no contato com a pele, porque ele provoca irritação. Em relação à luminosidade, ela pode ser cultivada a sol pleno ou meia sombra. Ela gosta de solo ligeiramente úmido, mas nunca encharcado. E, principalmente, quando a planta ainda for jovem, você deve regar de uma a duas vezes por semana, com maior volume nas épocas mais quentes e menos nas épocas mais frias. Aí, depois que ela já foi embora, já atingiu a fase adulta, não precisa se preocupar tanto. Veja aí, esse é o tronco principal. Está vendo? A partir daí está toda a planta, a partir desse caulo principal. Bom, clima. Ele prefere um clima tropical úmido e não tolera frio intenso nem geadas. Em relação à poda, para controlar o crescimento, né? Sempre, de preferência, depois das floradas. E somente corte a ponta, porque ela não gosta muito de ser podada de uma forma, assim, mais intensa. Ela tem um crescimento bem vigoroso, é bastante rústica, tem baixa manutenção. Ela gosta de um solo rico em matéria orgânica. A propagação dela pode ser feita por semente, que deve ser escarificada antes do plantio. E a germinação vai ser em torno de 30 até 60 dias. Mas, para ter mais sucesso, é interessante ser feito por estaquia ou alpúrquia dos ramos. É bem mais rápida fazer dessa forma. Ela fica espetacular em caramanchões, que tem uma estrutura reforçada, pois a planta, como ela tem bastante vigor, ela tem um certo peso. Apesar de ser uma planta, né, bastante rústica e de pouca manutenção, ela gosta de solo rico em matéria orgânica solta e que tem uma boa drenagem. O problema maior é quando a planta ainda é jovem. Então, nos climas a menos, para ter sucesso no cultivo, a gente deve plantar ela após o inverno e cuidar com adubações e regas na hora certa, de forma que quando chegar a próxima estação fria, a planta já esteja bem desenvolvida e suporte o inverno. E logo que ela for plantada, ela deve ser protegida do sol pleno. Uma dica que meu amigo Luiz Bacher, Tadier Berger, disse, é que existe uma espécie, que é a mucuna novoginensis, que ela tem os cachos mais alongados e são mais estreitos que essa. As extremidades são mais finas e tem uma coloração de um vermelho assim, bem vivo, só que ela demora mais para florescer e as flores são em menor quantidade. Por isso, essa espécie que a gente está mostrando, com cachos mais curtos, largos, grandes, de coloração a esse vermelho alaranjado, ela é mais cultivada. Mesmo porque, depois do segundo ano do plantio, já vamos ter flores. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo e se gostaram, eu peço aquilo que todos pedem, curta, compartilho, façam comentários, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, que eu vou ficar bastante feliz com isso. E ative o sininho para saber sempre que eu posto novos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Um abração a todos e até o próximo. Música Música Legenda Adriana Zanotto